O que é a Web 2.0? E ela não se presta a nada. Então é importante notar que a Web 2.0 não se coloca no lugar de nenhuma mídia e ela é uma evolução dessa mídia, ao passo que ela torna possível uma comunicação de muitos para muitos. Mas ela não é de maneira nenhuma uma revolução no sentido de que ela toma o lugar de uma mídia.